Manos, o TrotaGamer me desafiou no Rainbow Six fazer a mod realista, eu acho que é isso, desafio modo realista nos cenários, haha, desafio fácil, é um desafio fácil, eu moro fazer mod realista no Rainbow Six agora Ah, ele me deu só 3 chances, eu acho que ele deixou nos comentários, nos segundos comentários, mas eu não sei, eu moro com a mágica de edição se vai ficar 3 chances ou não, haha, bora pro vídeo Bom, já que uma coisa é difícil, não é nada fácil, não é nada fácil, nada, 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 nada fácil isso aqui, haha, eu peguei o primeiro mapa, eu tô no, eu acho que já fiz 5 mapas, eu acho, eu não fiz todos os mapas desse, desse, dessa porcaria aqui não, mas eu vou, eu tô no modo realista, como vocês viram colocando, eu acho que vocês viram colocando Aquele cara aí vai tomar um peteco na cabeça, ô, não precisava 2, um peteco só eu já matava, deixa eu carregar essa porra aqui, não sei que tem outro maluco aqui assim, vai tomar, tomar só na cabecinha, na cabeçota Ai, 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 filha da puta, haha, caralho, quase que eu dei mole, eita porra, nossa, 44 de vida, fodeu, maluco, fora que quando tá faltando 3, esses caras embussetam pra cima da gente, maluco É, ué Tá achando que tu vai me cegar, tiozão? Tá achando que vai me cegar, tiozão? Ô, o cara correu, filha da puta, volta aqui que socorro, ei, fudeu, o cara correu, maluco, ai, esqueci desse cara aqui Ah, caralho, haha, quase, hein, quase que ele me pega aqui, hein Otário, falta 5, por enquanto eu posso ficar tranquilo, quando tiver faltando 4 eu já posso ficar mais esperto, mano Ah, filha da puta, daqui a pouco eu vou de perfect agora Aqui a gente bota um, um tiro só, vai dar um peteco na cabeça desse cara aqui, opa, 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 opa Errou, 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 errou Bosta, 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 bosta Por que que não matou o cara, eu acertei a cabeça dele Não sei Agora eu vou ter que morrer Morri Merda Filha da puta Otário Ei, isso aqui eu não sabia dele não Ah, bosta, foda-se Vou pra cá Ô, bosta, que que eu fiz isso aqui? Burrice Amor, aí cima, matar, se eu não me engano, tem 3 aí cima que dá pra matar logo Caralho, filha da puta, não morreu não? Não O engraçado é que eles não se mexem Tem um ali assim, ó, e ele não se move Pra ajudar o outro Bosta Bosta, fodeu, fodeu, horrores Agora fodeu, agora se eu matar esse aí, ferrou Aquele cara tá gemendo a impressão minha Quase, hein Agora eles vão ver atrás de mim Eu vou ficar aqui, ó Tá no modo realista, tá, gente? Chupa, cuzão, chupa 19 minutos de gravação Foi muito fácil, moleque Vou pra outra, vou pra outra Quero nem saber Distraiu o refém show Bora lá Outra porra, o cara ali Bota a cara, trouxa O maluco ficava ali, mas não sei nem que tá não Bora que dá a volta aqui, show Aqui tem que plantar Burro, cara Bosta Errei Caralho Burro pra cacete Que loucura Bota Isso Agora estoura Ai Ai Bosta Nossa, dois de vida Caralho, fodeu, horrores Bora tentar de novo, né Bosta Tudo burrice Eu me mania de jogar granada De ficar cego aqui Morreu 62 de vida Tem um trouxa aqui ainda Tem que recarregar Peraí, cuzão Ai, morre, caralho Bosta Caralho Como é que eu consigo Nossa, como é que eu consigo ser tão ruim assim, véi Uai Não sei Tem um cara aqui dentro Mas não sei se você tá da Equadorz Ou se você tá de Ai, hora do sufoco, gente E agora Pegar o refém e sair correndo igual doido Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Bergui Corre, Bergui Corre, Bergui Corre, Bergui Eu tenho costume desse voltão aqui, né Tá, bora ver se eu não consigo morrer nessa bosta aqui, né Só que essa mira, essa arma é uma bosta Ai, desgraça Ai, que delícia Você morreu Bota a cabeça aí, filho da puta Ai, caralho Que susto Só acho que eu tava deitado, hein Fudeu horrores Agora tem que fazer tudo de novo É, agora Ué, dá aquela volta lá Corre com o refém Eu vou precisar desse aqui também, né Ai, de onde tá vinicent? Surprise, motherfucker Da onde surgiu esse fila da puta Estou lhe respondendo, não sei Tô ficando até vermelho aqui já Tô ficando até vermelho aqui já Que essa porra já tá chata Ai, bota logo, bota logo, bota logo Sai, 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 sai Bota um aqui logo Como é que eu errei um tiro assim De, de, de Cara desprevenido Eu errei o tiro Fazer rapel aqui pra ver o negócio Fica distraída olhando pra lá Que eu vou te pegar de surpresa, seu trouxa É várias voltinhas, mas beleza É melhor que eu ficar perdendo vida aqui Ih, trouxa Nossa, tem esse cara aqui ainda Nossa, o cara tava de doze, maluco Corre, 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 corre Só corre, moleque Vou dar um voltão aqui Corre, corre, corre É aqui mesmo Ai, pra lá repelho Sai daí Aqui eu dei uma cabeça Toma Filha da puta Na cabecinha Meu Deus, que medo Ai Ai, filha da puta Tô aqui na rasteira Ai, minha vida tá no cu Qualquer coisa eu morro Hehe, eu acho que eu consegui, hein Não sei não Bora levar pra cá pra ver se dá certo Ah, oh my god 35 minutos de gravação Que deu É um bom resultado, moleque Um bom resultado É isso aí Muito obrigado por assistir o like Favorito se você gostou Mano, quem quiser deixar um desafio aí Deixa aí que eu vou tentar fazer depois Beleza? Tamo junto Esse foi o desafio do Trota Eu acho que é Trota Game Fui Até o próximo É nóis Vou editar esse vídeo agora Tchau 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 Tchau